Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e estamos aqui para um vídeo curtinho sobre umas situações em relação ao Shang-Chi, um dos personagens lançados agora este mês e que tendo em conta as habilidades dele permitiam prender o oponente na parede sempre atordoado, fazendo então a rotação dos golpes mesmo dele que causavam o atordoamento, depois usando o primeiro especial e depois prender outra vez conseguir poder para voltar novamente ao primeiro especial e sempre assim. Portanto, se quiserem há vídeos no YouTube sobre o assunto, mas era tendo em conta mesmo o atordoamento dele com os golpes do Luxu e usar o primeiro especial, ou seja, prender o oponente completamente na parede sem qualquer tipo de problema com o atordoamento. Portanto, isso vai ser mudado e felizmente a mudança até é bastante boa, foi mesmo focada só nesse assunto em específico e não vai ser reduzida a potência dele por exemplo em outros casos. Portanto, vamos saltar então só aqui para o post e eu vou estar também a saltar para as mesmas habilidades dele para os que estarão em português, será mais fácil de explicar, mas tendo em conta mesmo essa mecânica, como era agora neste momento, era acertar um ataque ou bloqueio, irá então usar o último golpe, o Luxu, na potência igual. Ou seja, quer seja, quer seja do atordoamento, a lentidão, do não bloqueável, do Xanares, era sempre a mesma duração e a mesma potência neste caso. Portanto, no caso do atordoamento ia ajudar ainda mais a prender. E se nenhum dos golpes tivesse sido usado até agora, ia usar o Pinpoint Strike, ou seja, o do atordoamento, que é literalmente o específico disto aqui. E como é que isso vai passar a ser? Então vai ser novamente acertar um ataque ou bloqueio, irá resultar em usar o último golpe, o Luxu, portanto aí tudo bem, mas excluindo esse Pinpoint Strike, ou seja, o ataque do atordoamento. É a mesma potência, ainda é a mesma que era antes, mas é excluindo esse em específico. E se num golpe tiver sido usado até agora, vai então aplicar o do Xanares. Portanto, toda a mecânica do atordoamento com o primeiro especial vai ser removida, quer seja no normal, quer seja se não tiveste usado golpes de Luxu anteriores quaisqueres. Portanto, indo mesmo as habilidades aqui, como é entre meiai do costume, era acertar este ataque ou um bloqueio que ocultará o último golpe, o Luxu, cruzado. Excluindo então esse golpe que é o localizador, que está então aqui na parte de cima, portanto temos aqui os nomes em português, é localizador, o Pinpoint, portanto é esse o nome. E se não tiveste usado nenhum, irá usar o de Cleansing, ou seja, também se voltarmos aqui, será este golpe sanador. Portanto, irá ser bem bom, por exemplo, em casos com debilitações e não está a alterar nada em específico numa rotação normal com o Song Chi. Portanto, só irá remover toda a mecânica do atordoamento do primeiro especial, o que não é mau, tendo em conta já a autoridade dele. O atordoamento era maioritariamente usado mesmo por esta estratégia, portanto, eu acho que foi uma boa mudança. O Cam, por exemplo, tinha feito um vídeo, um canal que eu costumo mencionar aqui também, que era, por exemplo, reduzir a taxa de poder de combate, por exemplo, que o próprio do Song Chi teria. Mas algo que depois foi mencionado na live stream que eu fiz hoje a testar o Senhor Negativo, é que poderia-se, por exemplo, usar os amplificadores de poder. E isso era completamente limitado e fazia com que se não houvesse alteração nenhuma dos atordoamentos. Portanto, acho que esta mudança assim até é bem melhor. Portanto, é tirar uma coisa que é literalmente mesmo, como dá para perceber, para prender o Alponente na parede com o atordoamento. Não é mais usado em qualquer outro cenário, diga-lhe eu, a não ser mesmo prender o Alponente. Portanto, ser alterado isso não acho muito mal mesmo assim. Portanto, quero também saber a vossa opinião sobre o assunto. Eu, para mim, acho que está bom assim, sendo mesmo excluído todo o atordoamento do primeiro especial. Porque algo que eles podiam também ter feito era reduzir a potência das debitações que ele causaria, ou dos efeitos em si. Portanto, imaginemos que o atordoamento seria mais curto, já iria impactar, por exemplo, a parte mesmo de prender o Alponente na parede com o atordoamento. Só que depois ia alterar também os outros efeitos que eu ia colocar. Portanto, o não bloqueável, os lentidões, etc. Portanto, tirar mesmo todo o atordoamento do primeiro especial, acho que é uma boa solução para resolver todo este problema. Mas não é mais por aqui, espero que tenham gostado. Novamente, perguntei então a vossa opinião nos comentários sobre este assunto. Por isso, termino então por aqui. Se não tiver subscrito, subscrevam para mais conteúdo netcampenjo e rendcampenjo. Mas é isso. Sou Mr. King e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho